Fala aí galera, meu nome é Patriota Hoje vão ser 3 corridas em 1 episódio só Vamos ver o que vai dar Caralho, acelera essa porra aí vocês aí, caralho Ninguém sabe acelerar essa merda Caralho, olha só Não consegui fazer culpa, nego me empurra, cara É o Prado O que? Eu tô lá na frente, cara Tenta puta, empurrando Sim, não tinha nada a ver O cara me xinga aí Nossa, deixei o checkpoint pra trás Calma, pa, porra, Patriota Ô senhor, o que eu fiz, cara? Filho da puta, cara Não, eu não acredito Nossa Caralho, tomei um cataventada na cara Também Meu Deus do céu Que isso, meu irmão Tem um bagulho tremendo ali Ai, moleque, cara, fodeu Caralho Que coisa escrota Ah, tu fez merda Caralho, quem conseguiu? Mano do céu Não tem Quem conseguiu? Adivinha Mentira Aperta a Z aí, hein Caralho, geral conseguiu, moleque Nossa, tem mais um aqui na frente Cara, derrapa muito na areia, cara Acho que só uma volta é pouco, hein É, acho que só uma volta vai ser pouco Caralho, meu irmão To alcançando, hein Moleque, derrapa muito, cara Perder muito controle do carro Tem mais um wallride aqui na frente Mano, olha se eu patrigo na sujeira aí Me girou, mano Não, você que bateu em mim Não, você que me girou Bora, carro Nice, nice Meu Deus do céu Olha o prado, cara Cagado Oh, Tento, vou dizer alguma coisa aí Tem alguém em último e não tá sabendo Ai, que foi? Que ganhou? Nossa Que ganhou? Eu explodi, cara Eu não sei quem que ganhou O que que pareceu ali, cara Eu não sei se fui eu Alguém passou o bolo em cima de mim Quem? Caralho, eu não acredito Ah Tá Tá Chuta É lógico que eu vou sair todo fodido aqui no canto Puta que pariu Ai, ai Eu não vou nem acelerar Vai todo mundo aí Eu vou voltar Caralho Alguém me deu um pau Uma batida na boca Ah, naquele preste ali Caralho, mano Culpa do Zoom, cara Ah, que que foi? Olha Ah, a defu patiou agora Vai, vai Mas que merda é essa? Não dá de passar É, o patriota se explodiu lá Mas passou Tá bom Caralho, Prado O principal no bin é minha frente, seu lixo Puta, quero ver completar isso aqui Não, 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 não Eu ouvi o barulho de alguém chegando Que merda, cara Já cheguei duas vezes e não peguei o e-point Tô puto, não Tem que ir com calma aqui, Rodrigo Tá na frente Ô, viado, cara Filha da puta Ah, mano, muito easy essa Aff, cara, até me desconcentrei Rodrigo me passou, que viado, cara Hehehe Hehehe, boy Escorrou Cara, os lados, sai da frente, mano GG Corredinha rápida aqui, ó Hehehe, boy Nossa, molezinho Ah, eu passei do lado Muito fácil, cara, meu Deus Parece difícil, mas é muito fácil Muito easy Aí, quem? Pô, Rodrigo me empurrou ali, moleque Roubaram na parada pra parear Sem choro, sem choro, sem choro Roubaram, roubaram Dois minutos de corrida, cara Muito rápido Vamo que vamo Esse aqui a gente já jogou, cara, não? Já jogou essa Já jogamos isso aí, cara Já é a terceira vez que nós estamos... Ah, não É diferente, caralho Meu Deus Meu Deus Nossa, Rodrigo Pô, tô aqui tanta raiva Nossa, fiz merda Fiz merda Não, foi a minha culpa Nossa Nossa, eu passei e não acredito, cara Caralho Que isso, cara Troquei as câmeras todas sem querer O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Não, não, não Não, não Não Vira Dá pra passar aqui? Dá Alguém conseguiu passar o looping já? Tô criado Ah, sai daí, ô Davi Vambora Caraca, foi muita cagada aquilo, cara Acho que eu não vou conseguir passar de novo Opa, opa Tá botando pra câmera Não tem mais Não, eu tava indo bem de boa no looping ali Do nada eu bato no Davi de novo, cara Eu bati no Davi, velho Olha o Davi, cara Sai daí, Davi Meu Deus Que farofa que é isso daí Vai, maluco Caralho, mano Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, mano Na boa Tá louco Eu renasci nessa porra Isso é muito ruim, mano Que isso? O carro virou do nada Mas será que tu passou já, mano? Já, cara Tô na segunda volta Merda Lamento quem bateu em mim ali Eu tava resetando Aê Aê Pô, passei de prima de novo De prima não, né É, eu me fodi ali Duas vezes, um o Davi e o outro Meu carro voou Giro, ó, o giro, ó, o giro Ó, o giro Uou, ah, girei errado Uou Tô batendo na última O carro rosa me atrapalhou, velho De novo, velho Moleque, ninguém passou no looping ainda Não, o Davi, ele fica embaçando, cara Ele cai na porra do looping Ele pega e fica parado lá em cima, velho É mais problema com o carro do que com o looping O looping é o de merda Cara, é só o Davi, velho Caralho Mano, eu não tô fazendo nada, cara É por isso mesmo que tu não tá fazendo porra nenhuma Tu cai da porra do looping e fica lá parado Então UUUUUUUU PAAAAAAA Triota neles, garoto Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Foram três corridas mais ou menos rápidas Mas muito iradas Os links delas estão aí embaixo Assim como em todos os outros não dá Na hora de editar a corrida dos três prédios Que tem que subir girando e voar pro outro Nossa senhora, deu até uma dor no coração Caramba Foram uns erros bizarros Mas vocês tem que entender uma coisa Ali na hora da adrenalina Todo mundo chegando atrás de tudo Tu tá correndo ali Tu tem que passar Tu quer acelerar mais Quer correr mais do que deve Faz merda Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou das três corridas E de qual que você gostou mais Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E eu te vejo no próximo episódio Valeu Falous Tchau 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 Tchau